Olá meninas, hoje eu vou gravar um vídeo que eu mostrei os meus materiais escolares Ele vai ser bem rapidinho, não vai ser muito longo Então vamos começar pela minha bolsa A minha bolsa é da Rebeca Bombom Ela é essa cor assim E dentro é assim A foto com mais detalhe vai estar lá no meu Instagram Esse caderno que eu escolhi foi o da Capricho Rosa A folha dele é assim, ó Eu comprei essa agenda da Tudapim Por dentro ela é assim Da Fabra Castel eu comprei as canetinhas Os lápis de cor e o giz Comprei essa régua de 30cm rosa Comprei esse postiz de formato de coração Essa bolsinha da Monster High Essas aqui, básicas, essas assim com brilhos Os lápis É lapiseira E esse grampeador da Capricho Esse corretivo Essas duas colas, bastão e líquida Esse corretivo de borracha e lapiseira Apontador Esse marcador rosa Essa tesoura E essas quatro canetas Então, esses foram os meus materiais Esse vídeo vai ser bem rapidinho Mas lá no meu Instagram Tem fotos mais detalhadas Espero que vocês tenham gostado do vídeo E aí